Ok, esse jogo se empate, guarda, 1, 2, 3, 4, bastante caro, se põe com um toque mágico, uau, se transforma, sem medo, só, nem te male, não? É uma maneira boa de fazer soldo, como com essa, faz assim, guarda, la carta, com um simples software mágico, se transforma, em soldo, só que não é verdade, faz assim, guarda, veja, veja que, realmente, certo, o soldo, não? Mas o mais incrível de isso, se pode fazer assim, guarda, e prende a banconota, que não se pode estrapar, assim, pode dizer que está realmente estrapada, um toque mágico, não é verdadeiro, completamente normalíssimo, se faz assim, 1, 2, 3, e com essa corda, com esse soldo, é espalhido, como, por magia, mas como hoje, eu pensava em uma pessoa tão especial, para, de fogo, obra, calabra, sincera, bem, cozin, penso, e isso é para você, hein? Uma velha, rosa, coisa para ter, muito bem, guarda, guerreiro, vamos fazer esse jogo assim, simpaticamente e lentamente, pode ver, se pode ver, se pode ver, se pode ver, na carta, por favor, pense, sceglie uma carta de esta, memoriza uma carta de esta, anche la seme, capito, colore, que carta é, pensado, muito bem, agora, por favor, vou fazer esse jogo com um, dois, três, pode abrir o olho e, por magia, só a tua carta é espalhida, só a tua carta não existe mais, pode ver que a tua carta não existe mais, uma vera magia. Tchau, 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 tchau.